Oi, eu sou o Podinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Assassin junto com a Bananinha. Oi, ei, ei. Bom dia. E junto com a Belinha. Oi, pessoas. Nossa, eu tenho uma sensação. E temos um elefante aqui. Um elefante com folha na cabeça. Mas o que é isso? É normal. Deixa eu te dar uma opinião dessa elefanta. Oi, elefante. Cassie. Nossa. Eu fui bailar num vaso sanitário, que na hora que eu andei, eu brotei num vaso. Ai, meu Deus. Tá, o meu alvo é o Paradão. O meu é o Lourinho. O meu é o Tite. Como assim? O Tite. Não mata o Tite, coitado. Ele que está cheirando a seleção brasileira para a Copa de 2020. Meu alvo. O Tite vai cair, gente. Eu tenho que matar um elefante. Eu estou vendo um elefante. Eu não estou vendo o meu alvo, porque ele é a Parada. Eu morri. Nath, coelho, não é você, né? A Nath, coelho, é eu que tenho que matar. Ih! A Nath, coelho, me matou. Eu acho que a Nath tem que matar. Ai, essas Nath, eu sou errada. Tenho certeza que é a Vinha. Vinha, 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 Cedinha, Vinha. Ela está atrás de você. Essas Nath, de hoje em dia, é tudo igual. Tudo assim. Não! Eu acho que a Nath é a Vinha, que era ela. Natasha Panda, posso falar uma coisa para você? Pode. Quem cobra cara para o inimigo, cai nela. E o Titi estava ali. Nossa, olha o jeito que ele morreu. Uh, parabéns, é Vinha. É, é, Vinha. A Nath, eu deveria ter ganhado. É, eu deveria ter ganhado, que história é essa. Vamos jogar futebol? Vamos. Nossa. Free for out. Free for out. Free for out. Ai, esse aqui é mata-mata. Adoro, adoro. Como que é a música? Love is loving, do you love me? Ai, agora esqueci, esquece. In the running. Do you love me? Ai, começou. Começou. Ai, eu vou ficar escondido, e a pessoa vai me matar, eu mato ela. Qualquer pessoa, eu posso matar. Socorro, pera. Eu vou matar esse parado aqui, ó. Matei. Eu vou matar o parado, pelo menos. Matei a que se matou, e a Natasha me matou, né? Hum, banana, eu vi isso. Eu vi você tacando a vaca. Não foi eu. Ah, não. Você conseguiu ainda. Sim. Meu Deus. Tá, banana, falta aqui. Tem a Nath. Vem cá, elefante. Eita. As duas se mataram. As duas se mataram. As duas se mataram. Meu Deus. Nossa, as duas se mataram. Eu vi essa cena maravilhosa. Então, eu acho que elefante e banana estão muito bem. O at, as duas falando o at, como assim? Ela é minha irmã gêmea. Essas gêmeas, descobrimos a irmã gêmea da bananinha, que é um elefante. Que chique. Faz muito sentido, eu sou a irmã de um elefante. Meu Deus. Gente, começou. Nossa. Ela é um loiro. Que olhão, maravilhoso. Pena que eu te matei. É, Vinha. Nossa, a banana. É, a Evinha veio aqui me matar. A Evinha tá aqui no negócio. Só que daí ela não podia me matar. Olha aí, que mal com esse loiro. Natasha, sai daqui. É a Evinha, meu, coisa. Ai, Belinha, sai daqui. É, ela é a Evinha mesmo. Porque a minha é a Belinha. Ai, ela matou, gente. Sabe que... Banana assassina. Você não pode matar um doce. Você, eu acho... Mas isso não é um doce. Nossa, tá tendo uma perseguição de três aqui. Você é uma azedinha. Uma azedinha. Nossa, chamou a Belinha de azeda. Não deixava. É amizade. Banana porra. Ai, eu tô muito bom. Olha, tem as pessoas com o loirinho. Tem o loirinho que tá descendo as escadas. E tem o... Vai, desceu a ladeira do meu coração. Ele desceu por aí agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Não foi agora ou ontem. É agora, agora. Loide. Opa, meu. A unha começou boa. Nossa, banana. Ganhei, gente. Três meses com a sociedade. Nossa. Gente, começou. Ai, meu alvo é muito fácil. Ele tá parado. A minha não é. A minha é uma celelepe. Uma celelepe. Meu Deus. Nath Coelho. Nath Coelho. Ah, mas não é a minha. Isso tem a ser. Nath Coelho. Nath Coelho. Hum. Quem que é o meu? Nath Coelho. Nath Coelho. Eu tô muito ruim. Titi. Titi. Vem cá, Titi. Eu tô muito ruim. A banana não me mata. Não, o engraçado é que antes a gente começar a gravar, ela acharia a melhor zona, tá ligado? Não, é só porque eu tô gravando. É tipo, é um medo, assim. Quando você quer mostrar alguma coisa pra alguém, você acaba não conseguindo. Isso aí parece tubogã, né? Eu não tenho que passar. Eu queria brincar naquele tubogã de ferro. Só tem você, o Paradão, a Belinha. Cadê o Paradão? O Paradão é meu. Paradão? Essa viagem ficou bem estranha, né? Eu acho que ele tá indo por aquele túnel, eu não sei. Cadê o Daniel? Ah, o Daniel tá aí. Ih, o Daniel morreu. Ih, acho que só tem as duas. Interessante. Só tem as duas, gente, meu Deus. Meu Deus, quem vai ganhar? Quem vai ganhar? A Belinha tropeçou. Eita. Meu Deus, meu Deus, gente, que emocionante. Banana, sai fora. Sai daí. Banana, vai. Like favorito. Tudo bom? Não, tipo, como comemorar? Like favorito. Banana, mas o que é isso? Gente, comece. Ai, estou no banheiro. Ai, bom saber, amiga. Banheira do Ciclão. Vem se parar aqui. O Tite está no dobro. O Tite é o meu. O Tite é o meu, ele voltou ao jogo? Meu Deus. Eita, tá tendo uma misericórdia. Misericórdia. Ai, que susto. Banana, desisto já. Vou chorar. Ah, não. A banana sempre está me matando. Gente, vamos para mais uma partida, porque eu não gostei. Gente, como eu sou moda a infecção e eu não sei o que é isso. Cada um vai poder infectar cada um? Eu não sei. Ou vai ter uma pessoa que vai ser a praga. Ah, a gente tem que matar a Evinha, eu acho. Ah, Evinha. Já estou ouvindo. A Linha, ó, é ela. Está toda verde, nossa. E ela tem que matar a Belinha antes. Eita, mata a praga. Matei, matei a Evinha. Agora é outra praga. É outra praga. E quem é? É a Nath com ele. Olha lá, a Nath. Matei. Quem é? É a Evinha de novo? Ah, então volta para o jogo depois que você vira. Quem é? Não, é a Nath. Tá, é a Nath. Eu matei a Evinha, daí virou a Nath. Tomara que eu não seja. Matei de novo. Matei de novo. Matei. Olha lá. Ele já nasceu. Ali, a Evinha. A Evinha, a Evinha, a Evinha, a Evinha. É Vinha. Ah, ela me matou. Vai, Belinha. Ai que me enrafeia. Matou eu. Ah. Tá, será que a gente vai conseguir voltar? Eu voltei. Eu já voltei, mas acabou a partida. Ah. Então, gente, vamos aqui para mais uma partida. E não liguem se vocês querem ouvir. Vindo meu cachorro. Ah, Daniel. Cadê você? Já está até enjoada de ficar matando. Aqui está o Daniel. É Vinha. Ué. Eu matei o Daniel. Ué, como assim? O meu alvo é o tarado. Socorro. Cadê ele? O tarado? O que é isso? O tarado? Como assim, Belinha? Eu concentrado. De repente, a Belinha começa a falar umas coisas assim, sem noção. Olha lá, o Daniel. Eu falei o parado. Ai, a Nath. Ele me matou. A Nath já falou o tarado. Eu bati minha mão. A Nath, não é que ela está falando o tarado? Não. Eu falei o parado. Ah, então vai corrigir teu português? Meu Deus. O Titi ganhou. O Titi ganhou. Viu? É que o Titi sabe por que o Titi ganhou. Porque ele... Esquece. É uma piada bem ruim mesmo. Então não é bom contar. Então, gente, bora aqui para a última partida. E se você ainda não deixou o like, já deixa agora. Dá um like. Dá um like. Dá um like. Começou, gente. Começou. O vídeo seria o certo. Eu falar começou, né? Tipo, mas ok. Ah, é o que eu falei. Mas eu sabia que você tinha voltado a gravação. Vem cá. Vem, Evinha. O pior é que o povo me mata por trás. Eu não gosto disso. Aí tem ela, que é a minha. Tentei matar ela e não era. Tipo, o que? Nath e coelho. Ela está aqui em cima. Não, mas não é a Nath e coelho. Eu só estou de olho nela mesmo. E o Titi quer me matar? Meu Deus. O Titi quer me matar. Eu não consigo matar. Eu não consigo matar. É, vinha. Matei. Cadê a Nath? É assim coelho. Matei. É assim. Gente, o Titi queria me matar. Que triste. Ai, que susto. Ai, meu Deus. Até largou, gente. Ai, Titi. Ai, o Titi me matou. Eita, o Titi. A Nath comigo está aqui. Cadê o Titi? Eu perdi a faca. O Titi está aqui fora. Quando o Titi está pulando, nos perninhas. Daí, ele encontrou a Nath. Daí, a Nath quase matou ele. Só que, né? E tal. Daí, a Belinha achou a Nath coelho. A Belinha ainda achou a Nath coelho. E daí, o Titi ainda está aqui fora. Porque o Titi é isolatão. Daí, a Nath achou o Titi. Belinha. Que foi? A Belinha, Nath. A Belinha está atrás de você. Nossa, minha sensação. Cadê a Nath? Você encontrou uma elefante. A elefantinha do meu coração. A elefantinha é maior que um panda. Ai, vem a elefantinha. Matei. Não acredito. Eu ganhei Mas tamanho não é documento Eu ganhei, gente, eu não acredito, a última partida eu ganhei E, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Um beijo e um salve aqui pro Daniel, pro Takeus, que eu não sei se é inscrito Pro Titi, pra Evinha Girl e pra Nath Coelho É isso e fui Tchau